Vai chorando o violão apaixonado, relembrando os velhos tempos que não mais vão de voltar Fui boiadeiro feliz, e nunca me faltou nada Tinha um berrante de ouro, e um parque espora dourada Uma cela cutiana, é um laço bem traçado Levado uma vida contente, foi todos eu era estimado Por onde passamos, deixamos saudade dos quatro cantos do nosso Brasil Eu vivia viajando, tocando minha boiada Nessa linda boiadeira, conheci vários estados Os mitos dos boiadeiros, e um berrante reticado A coelha levantando, cobrindo todo o cerrado Das viagens que eu fiz, não esquecerei jamais Vive uma garota linda, no estado de Goiás Eu recorto meu passado, dos tempos que longe vai De tristeza eu suspiro, a saudade aumenta mais De tristeza eu suspiro, a saudade aumenta mais